Nossa conversa não tem boca a boca, é só tela a tela, eu mando um áudio, amor, vem jantar. Dois corações desconhecidos, numa cama que só tem dormido, amor ali nunca mais foi visto. Oh, eu tô sozinha nesse amor, oh, a gente não terminou, mas já acabou, nós dois sorrindo. Mas debaixo desse teto, ninguém tá feliz, as bocas tão perto. Mas o beijo tão distante, igual para a Paris, amor no silêncio.